Depois, Stephen King Apenas os mortos não têm segredos Capítulo 46 Naquela noite, recebi um e-mail dele, enviado pelo iPad. Ele era a única pessoa que eu conhecia que usava uma saudação quando escrevia e que escrevia cartas de verdade em vez de coisas como Tudo Bem e Lou e Brinks. Prezado Jamie Depois que você e sua mãe foram embora hoje de manhã, fiz umas pesquisas sobre a descoberta da bomba no supermercado de Estipul. Uma coisa que devia ter feito antes. O que descobri foi bem interessante. Elizabeth Dutton não apareceu de forma proeminente em nenhuma das notícias. O esquadrão antibombas levou a maior parte do crédito, principalmente os cachorros. Porque as pessoas amam cachorros. Acho que o prefeito talvez tenha até dado uma medalha para um dos cachorros. Ela foi mencionada só como uma detetive que recebeu uma dica de uma fonte antiga. Achei peculiar ela não ter participado da coletiva de imprensa que aconteceu depois de a bomba ser desarmada e ela não ter recebido nenhum elogio oficial. Mas ela conseguiu ficar no emprego. Talvez essa fosse a única recompensa que ela queria e tudo o que seus superiores acharam que ela merecia. Considerando minha pesquisa nessa questão, junto com a estranha falta de energia no seu prédio no momento do seu confronto com o Terriot e outras questões que você revelou para mim, eu me vejo incapaz de desacreditar nas coisas que você me contou. Preciso acrescentar uma palavra de cautela. Eu não gostei da expressão de confiança no seu rosto quando você disse que era sua vez de assombrar a coisa e que você poderia assobiar e ela viria. Talvez venha, mas peço que você não faça isso. Quem anda na corda bamba às vezes cai. Os domadores de leões podem ser atacados pelos felinos que eles acreditam estarem domados. Sob certas condições, até o melhor cachorro pode se virar e morder o dono. Meu conselho para você, Jamie, é deixar essa coisa em paz. Com os melhores desejos do seu amigo. Professor Martin Bucket Marte P.S. Estou muito curioso para saber os detalhes exatos da sua experiência extraordinária. Se você puder vir me ver, eu ouviria com grande interesse. Estou supondo que você continue não querendo botar o peso da história nas costas de sua mãe, agora que parece que as coisas chegaram a uma conclusão satisfatória. Eu respondi na mesma hora. Minha resposta foi bem mais curta, mas tomei o cuidado de escrever do mesmo jeito que ele, como uma carta de papel. Prezado Professor Bunket Eu ficaria feliz em fazer isso, mas só posso na quarta-feira, por causa de um passeio ao Museu Metropolitano da Arte na segunda-feira e de um campeonato de vôlei de garotos contra garotas na terça-feira. Se pudesse na quarta-feira, vou depois da escola, por volta de três e meia, mas só posso ficar por uma hora. Vou dizer para minha mãe que eu só queria te visitar, o que é verdade. Seu amigo James Coakley O Professor Bucket deveria estar com o iPad no colo. Eu consegui imaginá-lo sentado na sala, com todas as fotografias antigas nos portas-retratos, porque ele respondeu na mesma hora. Prezado Jamie, quarta-feira está ótimo. Vou esperá-lo às três e meia e vou oferecer biscoitos de passas. Você prefere chá ou refrigerante? Seu amigo, Marty Bucket Eu nem dei trabalho de fazer minha resposta como se fosse uma carta tradicional. Só digitei. Eu não me importaria de tomar café. Depois de pensar nisso, acrescentei. Minha mãe não deixa. Não era totalmente mentira. E ele mandou um emoji em resposta. Um sinal de positivo. Achei bem moderno. Eu falei com o Professor Bucket de novo. Mas não com bebida, nem com comida. Ele não precisava mais dessas coisas, porque estava morto. Capítulo 47 Na manhã de terça, recebi outro e-mail dele. Minha mãe recebeu o mesmo, assim como várias pessoas. Prezados amigos e colegas. Eu recebi uma notícia ruim. David Robertson, um velho amigo, colega e antigo chefe de departamento, sofreu um derrame ontem à noite, na casa para onde foi depois que se aposentou, em Siesta Kay, na Flórida. Ele está agora no Sarasota Memorial Hospital. Não se espera que ele viva nem que recupere a consciência. Mas conheço David e sua linda esposa há mais de 40 anos e preciso fazer essa viagem. Por menos que eu queira. Ao menos para oferecer consolo para a esposa e ir ao enterro se chegar a isso. Vou remarcar meus compromissos quando voltar. Estarei no Bentley's Boutique Hotel, que nome, em hóspede durante minha estadia, e posso ser encontrado lá. Mas a melhor forma de fazer contato comigo ainda é por e-mail. Como a maioria de vocês sabe, eu não tenho telefone celular. Peço desculpas por qualquer inconveniente. Atenciosamente, professor Martin F. Bucket, emérito. Ele é das antigas. Falei para minha mãe enquanto tomávamos café da manhã. Suco de toranja e iogurte para ela. Tire-os para mim. Ela sentiu. Ele é. E não existem mais muitos assim. Correr para o leito de morte de um amigo nessa idade. Ela balançou a cabeça. Impressionante. Admirável. E aquele meio. O professor Bucket não escreve e-mails. Falei. Ele escreve cartas. Verdade. Mas não era isso que eu estava pensando. Falando sério, quantos compromissos e visitantes você acha que ele tem na idade dele? Bom, tinha um. Pensei. Mas não falei nada. Capítulo 48 Não sei se o velho amigo do professor morreu ou não. Só sei que o professor morreu. Ele teve um ataque cardíaco no voo e estava morto no assento quando o avião pousou. Ele tinha outro velho amigo que era seu advogado. Um dos destinatários do e-mail final do professor. E foi ele que recebeu a ligação. Ele assumiu a responsabilidade pelo envio do corpo. Mas foi minha mãe que assumiu tudo depois. Ela fechou a agência e fez os preparativos do funeral. Fiquei orgulhoso dela por isso. Ela chorou e ficou triste porque tinha perdido um amigo. Eu fiquei tão triste quanto ela, porque o amigo dela tinha virado meu amigo. Sem Liz, ele era o meu único amigo adulto. O funeral foi na igreja presbiteriana, na Park Avenue. No mesmo lugar onde tinha sido o de Mona Bucket, sete anos antes. Minha mãe ficou furiosa porque a filha, a que morava na costa oeste, não compareceu. Depois, só por curiosidade, abri o último e-mail do professor e vi que ela não foi uma das destinatárias. As únicas três mulheres que o receberam foram minha mãe, a senhora Richards, uma senhora de quem ele era amigo, no quarto andar do Palácio na Park, e Dolores McGowan, a mulher que a senhora Bucket previu erroneamente que o marido viúvo convidaria para sair para almoçar. Procurei o professor na cerimônia da igreja, achando que, se a esposa dele tinha ido na dela, ele poderia ir na dele. Ele não estava lá. Mas dessa vez, nós também fomos ao cemitério, e eu o vi sentada em uma lápide, a menos de dez metros das pessoas. Perto o suficiente para ouvir o que estava sendo dito. Durante a oração, levantei a mão e acenei discretamente. Só um movimento dos dedos, mas ele viu e sorriu e acenou de volta. Ele era uma pessoa morta comum, não um monstro como Kennedy terriou, e eu comecei a chorar. Minha mãe passou o braço nos meus ombros. Capítulo 49 Isso foi em uma segunda-feira, e eu não cheguei a ir ao Museu Metropolitano da Arte com a minha turma. Voltei à aula para ir ao funeral, e quando voltamos, falei para minha mãe que queria dar uma volta. Que precisava pensar. Tudo bem, se você estiver bem. Você está bem, Jamie? Estou. Falei e abri um sorriso para provar. Volte até às cinco, senão vou ficar preocupada. Pode deixar. Cheguei até a porta antes de ela fazer a pergunta que eu estava esperando. Ele estava lá? Eu tinha pensado em mentir, porque talvez poupasse os sentimentos dela, mas era possível que a fizesse se sentir melhor. Estava. Não na igreja, mas no cemitério. Como? Como ele estava? Eu falei que ele parecia bem e era verdade. Eles sempre estão usando as roupas de quando morreram. E no caso do professor Bucket, era um terno marrom um pouco grande para ele. Mas ele estava com uma aparência legal mesmo assim, na minha humilde opinião. Gostei de saber que ele vestiu um terno para andar de avião, porque era outra parte de ser das antigas. E ele não estava com a bengala. Possivelmente porque não estava segurando quando morreu. Ou por ter deixado cair quando o infarto aconteceu. Jamie? Sua velha pode ganhar um abraço antes de você sair para andar? Eu dei um abraço bem demorado nela. Capítulo 50 Fui até ao palácio na parque. Bem mais velho e mais alto do que o garotinho que saiu da escola em um dia de outono segurando a mão da mãe, com o desenho de um peru verde na outra mão. Mais velho, mais alto e talvez até mais sábio. Mais ainda a mesma pessoa. Nós mudamos, mas não mudamos. Não sei explicar. É um mistério. Eu não tinha como entrar no prédio porque não tinha a chave. Mas não precisei. Porque o professor Bunker estava sentado na escada, usando o terno marrom da viagem. Eu me sentei ao lado dele. Uma senhora passou com um cachorrinho peludo. O cachorro olhou para o professor. A senhora não. Oi, professor. Oi, Jamie. Cinco dias tinham se passado desde que ele morreu no avião. E a voz dele estava fazendo aquela coisa de diminuir que normalmente acontece. Como se ele estivesse falando comigo de longe. Ficando cada vez mais longe. E embora ele parecesse tão gentil quanto sempre era, ele também parecia meio, sei lá, desconectado. A maioria fica assim. Até a senhora Bunker ficou assim. Embora estivesse mais falante do que a maioria. E alguns não falam nada, se não for para responder a perguntas. Seria bom estarem vendo o desfile em vez de estarem participando? Acho que é quase isso. Mas não exatamente. É como se eles tivessem outras coisas mais importantes na cabeça. E pela primeira vez eu me dei conta de que minha voz devia estar distante para ele também. O mundo devia estar se apagando. Você está bem? Estou. Doeu? O ataque cardíaco? Doeu, mas passou rápido. Ele estava olhando para a rua. Não para mim. Como se guardando as informações. Tem alguma coisa que você precisa que eu faça? Só uma coisa. Nunca chame T.R.O. Porque T.R.O. se foi. O que viria é a coisa que eu possuiu. Acredito que, na literatura, esse tipo de entidade se chama entrante. Não vou chamar, prometo. Professor, por que essa coisa conseguiu possuir ele? Por que T.R.O. era mal por natureza? Foi por isso? Não sei. Mas parece provável. Você ainda quer saber o que aconteceu quando eu o agarrei? Eu pensei no e-mail dele. Os detalhes? Não. Isso me decepcionou. Mas não me surpreendeu. As pessoas mortas perdem o interesse na vida dos vivos. Só lembra do que eu falei. Vou lembrar. Não se preocupe. Uma leve sombra de irritação surgiu na voz dele. Eu fico pensando. Você foi absurdamente corajoso. Mas também de uma sorte absurda. Você não entende por que é só uma criança. Mas acredite na minha palavra. Aquela coisa é de fora do universo. Existem horrores que ninguém consegue conceber. Se você permuta com ela, corre o risco de morrer ou ficar louco. Ou destruir sua própria alma. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar em permutar. Acho que era a outra palavra das antigas do professor. Como um refrigerador para a geladeira. Mas entendi a ideia. E se ele queria me assustar, tinha conseguido. Destruir minha alma? Meu Deus! Não vou chamar. Não vou mesmo. Ele não respondeu. Só olhou para a rua com as mãos nos joelhos. Vou sentir saudades, professor. Certo. A voz dele estava ficando cada vez mais baixa. Em um pouco tempo, eu não conseguiria mais ouvir. Só conseguiria ver os lábios se movendo. Posso perguntar só mais uma coisa? Pergunta idiota. Quando a gente pergunta, eles têm que responder. Embora nem sempre a gente possa gostar do que eu vi. Pode. Eu fiz a minha pergunta. 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 Eu fiz a minha pergunta.